Olá, pessoal! Depois de um longo hiato, talvez até longo demais, eu tô de volta a este espaço. E neste programa de reestreia, eu não posso deixar de falar do Lula, que com essa fala nojenta, abjeta, desprezível, fala de militante do DCE. O que tá acontecendo na faixa de gás com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Com essa fala aí, o Lula não só, abre aspas, cruzou a linha vermelha, pra usar a expressão do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, como também me fez pensar em duas coisas que eu quero trazer pra vocês hoje. A primeira é a questão da legitimidade moral dos líderes eleitos nessa nossa democracia de Araque. A segunda é a distorção que as redes sociais causam na nossa visão de mundo. Ou você acha que, assim como eu e você, tá todo mundo revoltado com a fala do Lula? Infelizmente, não é bem assim. Mas antes, assine a Gazeta do Povo. São 105 anos de história, de tradição, de credibilidade. E nos últimos cinco anos, a Gazeta do Povo tem o privilégio de ser o único jornal do Brasil que publica os textos do melhor cronista deste país, segundo a minha mãe. A assine custa apenas R$ 5,00 por mês nos seis primeiros meses. E agora eu chamo ela, a minha companheira de todos os vídeos, que vocês vão reparar, tá um pouquinho diferente. Chega mais, vinheta! Vamos começar deixando uma coisa muito clara. O Lula não é louco, não tá gagá, nem se empanturrou da marvada ao comparar os judeus aos nazistas e a ofensiva israelense em Gaza ao holocausto. E não, ele também não é burro ou ignorante. Não é um homem simples que não aprendeu história na escola. Nada disso. A fala antissemita do Lula é parte fundamental da ideologia que ele professa e lidera. A fala antissemita do Lula é puro ressentimento. A fala antissemita do Lula é pura perversidade marxista. É um plano. Nos últimos dois anos, o Lula alinhou o Brasil ao que há de pior no mundo. A Rússia, a China, o Irã, a Venezuela. Sem falar em Cuba, amiga de longa data desses pervertidos aí. Se tem uma fila de crápulas, o Lula faz questão de pegar uma senha. Então vamos parar de tratar o Lula como louco que ele não é? Vamos encarar a realidade? O Lula é um presidente perigoso que tá disposto a tudo pra se vingar de nós. Os brasileiros que o pusemos na cadeia de onde ele jamais deveria ter saído, por sinal. Agora uma pergunta importante. Depois dessa fala aí, que legitimidade moral Lula tem pra continuar presidente do Brasil? E eu nem tô falando de impeachment, não. Apesar de a oposição já ter protocolado um pedido de impeachment contra o Lula por causa dessa fala. Bom, apesar de ser inútil, eles estão no papel deles, né? De volta à vaca fria, qual a legitimidade moral do Lula pra liderar 200 milhões de brasileiros? Lula que é presidente de um partido e o guru de uma seita que defende valores, princípios diferentes dos valores e dos princípios da maioria dos brasileiros, como o aborto e a bandidolatria. Sem falar na pauta econômica comunista e na manutenção do poder a qualquer preço. Nem que pra isso eles tenham que sacrificar a tal da democracia. Lula que eu já andei dizendo neste ano é um presidente sem povo, bajulado pela elite do funcionalismo público, por sindicalistas, pelo judiciário, mas que não consegue mobilizar o povo que supostamente votou em peso nele. E eu tô falando de povo, não de mortadela, hein? Por isso é que eu digo, tem alguma coisa muito estranha num sistema que permite que aberrações como Lula cheguem ao poder. Digo, eu sei que numa democracia de verdade, democracia com D maiúsculo, na qual aquele sistema de pesos e contrapesos funcionasse, a gente não teria esse Púlia como líder da nação. Mas... Ó, o vídeo não tá acabando não, hein? É que a minha memória não é das melhores e por isso, antes que eu me esqueça, eu quero mostrar pra vocês o meu texto mais recente pra Gazeta do Povo. É esse aí, ó, em que eu boto Lula pra assistir ao clássico A Lista de Schindler. E o Lula se revela todo. É uma crônica, gente, não é uma reportagem, tá bom? E eu aproveito pra mais uma vez pedir pra você assinar a Gazeta do Povo, que neste mês tá assoprando 105 velhinhas. Custa apenas 5 reais por mês nos 6 primeiros meses. É só clicar... Ah, você sabe, né? Tem link na descrição, no primeiro comentário, tem o QR Code. Deixa de ser pão duro. Assine e entre pra uma comunidade que já reúne 130 mil assinantes. Vem ser meu leitor na Gazeta, pô! Antes de encerrar e de mandar um monte de abraço que tá acumulado, eu preciso falar mais duas coisinhas sobre esse episódio vergonhoso pra nossa diplomacia. Mais uma coisa, aliás, que o Lula e o PT conseguiram destruir. A primeira é que os meus colegas da imprensa insistem em dizer que o Lula cometeu um erro, uma gafe. A mesma imprensa, vale lembrar, que dizia que o Bolsonaro era nazista por beber um copo de leite. Lembram dessa? Gafe? Gafe é chamar alguém pelo nome errado. Gafe é levantar da mesa sem pedir licença. O que o Lula fez é bem diferente de Gafe. É canalice pura e simples. A segunda coisa que eu quero dizer é que a gente não pode se deixar enganar pelo efeito do algoritmo das redes sociais. A gente não pode ignorar a realidade. Dois pontos. Tem muita, muita, muita gente não só disposta a relevar o que o Lula diz, mas que também concorda com ele. Isso porque hoje mesmo, na sala de aula, é possível e até provável que o professor de história do seu filho esteja agora com giz na mão escrevendo no quadro judeus igual a nazismo, gás igual ao holocausto. Alguma dúvida, crianças? Dois meses sem gravar, é claro que tem um monte de abraço que está acumulado, né? Então vamos lá. Um abraço apertado para Juliana Schelles de Alta Floresta, no Mato Grosso. Outro abraço vai para Maria Solange, que eu não sei de onde é, mas que eu sei que sentiu a falta dos meus textos em janeiro. Abraço ainda para o Flávio Dantas, do Rio Grande do Norte, e para o Paulo Roberto, assinante do Rio de Janeiro. E um abraço especial para o assinante Raimundo Pires Costa, de 92 anos. Muito obrigado a todos pelo carinho e eu aproveito para pedir desculpa se eu me esqueci de alguém. Por hoje é só. Assine a Gazeta do Povo, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo. Isso é muito importante, gente. Me ajude a espalhar este vídeo por aí. Ah, e eu te convido também a se inscrever aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube. Já somos mais de 1 milhão e 300 mil pessoas por aqui. Nada mal, hein? Até a próxima. São 105 anos fazendo o jornalismo que olha para o futuro do Brasil. Esta é a Gazeta do Povo, da Cristina e do Marcos, do Constantino e do João, do Lacombe e da Luana. Representar a voz de brasileiros comuns é o que nos trouxe até aqui. E agora queremos ter você ao nosso lado escrevendo essa história. Promoção Gazeta 105 anos. Assine por apenas R$ 5,00 por mês nos primeiros seis meses e tenha acesso ilimitado a notícias, colunas, podcasts e a cobertura mais afiada da política nacional. Tudo isso com 80% de desconto. É isso mesmo. O melhor presente do nosso aniversário é seu. Clique agora no link e faça a sua assinatura. Gazeta 105 anos. Feita por quem quer mais do Brasil. Promoção Gazeta 105 anos. Feita por quem quer mais do Brasil.